É uma criptomoeda, mas como essa semana passada, a gente está gravando aqui dia 13 de fevereiro, semana passada o Tesouro Inglês e o Banco da Inglaterra publicaram um artigo, um paper, chamado Consultation Paper, que é uma consulta pública sobre a CBDC britânica, que a gente está chamando jocosamente de Britcoin, mas que tem um nome formal que é o Digital Pound, como no Brasil vai ter o Real Digital, aqui existe todo um estudo sendo feito, já o Banco da Inglaterra vem fazendo várias experimentações e juntaram no documento uma série de questões que eles estão perguntando para o mercado, para a sociedade, em relação ao uso de CBDC no contexto da economia do Reino Unido. Então, esse é o tipo de coisa que está em discussão mais publicamente e que o britânico médio percebe. Mas tem grandes exchanges aqui instaladas, é um mercado em que a inovação financeira é vista com bons olhos, eles não tentam regular tudo, aqui a regulação e o enforcement acontecem por princípio, então em geral, se você tem o mesmo instrumento financeiro independente da regulação, você vai ter a mesma regulação servindo, independente da tecnologia, perdão, você vai ter a mesma regulação servindo para guiar aquele tipo de serviço e para você ter um business crypto aqui na Inglaterra, você precisa, se você for um business crypto voltado para o mercado financeiro, você precisa de uma autorização do regulador financeiro que é o FCA, que é a Financial Conduct Authority, não é o Banco da Inglaterra, o regulador aqui de conduta financeira é o FCA e as empresas, todas as grandes empresas exchanges têm esse registro, algumas com limitações, outras com menos limitações, mas todo mundo está registrado até porque você presta conta para esse regulador de maneira regular enquanto agente do mercado financeiro. Então, estamos trabalhando, eu tenho o prazer e o privilégio de trabalhar com regulador, com legisladores aqui também, para ajudar a formatar essa cabeça ao redor do que é a regulação cripto, o que pode ser, o que precisa ser, como evitar fraude, como realmente garantir que a gente comece a trazer as vantagens da descentralização para o mundo regulado, inclusive do ponto de vista do próprio regulador enquanto supervisor do mercado financeiro, tem benefícios a serem colhidos usando essas tecnologias ou alavancando as tecnologias que estão disponíveis, descentralizadas, que estão disponíveis. Então, acho que é um lugar bacana para trabalhar.